Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Dia 30 de março, dia de São João Clímaco. João conquistou ainda jovem, tamanho progresso no conhecimento que era chamado de escolástico. Aos 16 anos, renegou o futuro brilhante que o aguardava e se retirou ao Monte Sinai, onde se colocou sob a direção de um santo monge. Jamais houve um noviço mais ardoroso, mas irrefreável em seus esforços de autodomínio. Após quatro anos, fez os votos e um abade ancião previu que um dia ele seria uma das luzes mais resplandecentes da igreja. Dezenove anos depois, com a morte do seu diretor espiritual, retirou-se para um ermo ainda mais solitário, onde estudava as vidas e escrito dos santos, e foi levado a uma grau extraordinário de contemplação. A fama de santidade e sabedoria, prática, atraía multidões ao seu redor, em busca da direção e consolo. Para seu proveito, visitava os ermos do Egito. Aos setenta e cinco anos de idade, foi eleito abade no Monte Sinai, que lá residiu na Montanha de Deus, onde auriu do rico tesouro de seu coração incalculáveis riquezas de doutrina, as quais espalhou com admirável bênção em abundância. Foi induzido por o irmão abade a escrever as regras que guiavam sua vida, e este livro, intitulado Clímax ou Escada do Paraíso, tem sido louvado em todas as épocas por sua sabedoria, clareza e fervor. Ao fim de quatro anos, não suportava mais as honras e distrações do seu ofício, e retirou-se para o ermo, onde faleceu em 649. São João Clímaco, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje são Régulo, São Zózimo, Santa Osburga, Beato Amadeu, Nono da Saboia.